Hummm Dizem que é feio cheirar a comida Mas gente, que cheirinho Gostoso Você está de parabéns mais uma vez Ô mão, meu Deus do céu Ela faz cada comida, gente O kit dela, a Shop Tour, é um arraso Só pratos principais, pratos deliciosos Com quantos? São 20 pratos? São 20 porções, muito bem pra duas pessoas Serve muito bem a duas pessoas Duas de 57, uma agora eu vou estar aqui há 30 dias É uma maravilha, vem cá Esse kit aqui, o kit de massas Só massas finas, massas finas A base de queijo, o que é queijo é queijo O que é recheio é recheio mesmo Todo esse kit aqui, que são 6 porções que servem muito bem A duas pessoas, 47 reais Ai, olha elas, é muito bom Esse kit aqui, kit lanchinho, kit visita O recheio é simplesmente sensacional Olha a quantidade de presunto, de queijo É uma coisa Essas esfirrinhas aqui, olha que maravilha Esse aqui é de frango com milho É uma delícia, é tudo muito recheado Cláudia, é assim, são quantos pratos? Aqui são 6 porções, 1, 2, 3, 4, 5, 7 porções 7 porções, é um prão, um lanchinho pra criança 32 reais E pra quem vier no domingo, nas compras no domingo A cada 60 reais ganham um brinde Ou você escolhe um sorvete, um pote de sorvete A sua escolha, ou então uma refeição completa Com pratos nobres também Vai abrir no domingo, eles estão te esperando Entregam acima de 80 reais, abrimos a rebolsa 2838, estacionamento na porta Entregamos toda São Paulo acima de 80 reais Sem taxa nenhuma, aceitamos todos os cartões de crédito 870-0105 A cozinha é própria, é pra lá que eu vou agora E prove aqui, você pode provar É uma maravilha